Gostaria que falasse sobre a metodologia, então vamos falar sobre o capítulo, vamos falar sobre escrever a metodologia. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo, e é um imenso prazer estar aqui com você para tirar todas as suas dúvidas sobre o TCC. Se você está chegando agora no canal do TCC Agora Vai, ou no canal do professor Ivan Claudio Guedes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma orientação de TCC. E é claro, compartilhe com seus amigos, isso é muito importante para ajudar não só você, mas também os seus amigos, os seus colegas de turma da faculdade, do curso técnico, da universidade, e deixe aí as suas dúvidas, é um imenso prazer poder ajudar. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br, vai ser um enorme prazer poder ajudar. Então, Michele, coloco o seguinte, gostaria que falasse sobre a metodologia, então vamos falar sobre o capítulo, vamos falar sobre escrever a metodologia. O projeto da Michele é um projeto de pesquisa para a conclusão da POS, e a metodologia é de referência bibliográfica, só livros e sites mesmo. Então, o seu trabalho é um trabalho de revisão bibliográfica. Dentro do seu trabalho de revisão bibliográfica, você precisa escrever o capítulo da metodologia. No capítulo da metodologia, o que você vai escrever? Que é um trabalho de revisão bibliográfica, então você vai pegar algum livro de metodologia científica, tem vários, inclusive na internet, tem vários e-books com livros de metodologia científica, e vai escrever. Este trabalho parte de uma revisão bibliográfica, ponto. A revisão bibliográfica, conforme fulano, ciclano, pode ser Antônio Carlos Gil, Gil, 2008, Marconi e Lacatus, 2010, cita o livro. Então, a revisão bibliográfica, de acordo com este autor, é o momento em que o autor faz uso de diferentes trabalhos publicados para que sirva de base para as suas análises. Então, você vai explicar o que é a revisão bibliográfica. Depois que você explicar o que é a revisão bibliográfica, aí você escreve como você fez essa revisão bibliográfica. Então, para a confecção deste trabalho, foi utilizado livros eletrônicos, físicos, da literatura nacional, internacional. Foi pesquisado no Google Acadêmico, no Cielo, na plataforma da CAPES. Aí você escreve em quais plataformas você fez a busca, quais foram as palavras-chave ou os distratores que você utilizou para fazer essa busca, quantos resultados você obteve, quais foram os critérios de seleção desses artigos, quais foram os critérios de exclusão desses artigos. Depois que levantou-se as referências, procedeu-se a análise, a síntese, os fichamentos. Então, você vai explicar, você vai contar como que você fez essa pesquisa, mesmo sendo uma pesquisa de referência bibliográfica. Você não precisa discutir os autores nesse capítulo, você não precisa discutir as ideias dos autores, mas sim o passo a passo. Como que você fez, como que você levantou os artigos, como que você selecionou, quais foram os critérios de inclusão ou de exclusão. Por exemplo, pesquisou-se os artigos publicados entre 2015 e 2021. Então, você tem um recorte temporal, você tem um critério para a seleção desses artigos. ou foram selecionados artigos apenas publicados em periódicos qualis B, qualis A internacionais, de relevância internacional. Não sei, é um exemplo. Então, você coloca quais foram os seus critérios. Porque, se não, você faz uma pesquisa no Google Acadêmico, ele te aponta lá 7.800 resultados. Você vai analisar todos esses 7.800 resultados? Você vai usar todos eles? Não. Você tem que ter um critério de seleção. Então, foram analisados os 30 primeiros artigos, e desses 30 primeiros artigos, excluiu-se aqueles que não atendiam aos critérios X, Y, Z. Então, mesmo o trabalho de revisão bibliográfica, ele precisa ter o capítulo da metodologia, e aí você precisa descrever o passo a passo do seu trabalho. Ok? Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar. E, se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br Professor Fábio e eu teremos um imenso prazer em poder ajudar.